Ela queimou arroz, quebra copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Ela rompe as minhas, mancha minhas camisas, dá até me julgar, quando ela tá naqueles dias. É isso que eu falo, vamos sentar no fim, vamos, e um esquema é outro, vamos chegar lá no meio. Só falo mesmo pra onde eu não querer crescer o olho, só quem sabe que é assim, vai. Você tá doido que eu vou, mas eu tô na gana de você, isso não é triste, me deseja só doido. É o que? É o que? É o que? É o que? É o que eu vou, mas eu tô na gana de você, isso não é triste, me deseja só doido. É o que eu falo, é o que eu falo, mesmo que eu falo. Ela queima o arroz. Ela toca a minha Eu vou pensar no sofá Mas tudo um beijinho A tua ideia é minha Ela morra demais Mancha minhas camisas Pra ver menos olhar Quando ela tá Na remis de ar É isso que eu falo Nos contos Mas eu pensava que Ele é meu corpo Só falo Por isso o braço não temer Terceiro olho Quem sabe que ela se fala É a noite do rio Eu vou fazer propaganda de você Isso não é ver de te perder amor É o favor É o favor Mas já foi dormir Eu vou fazer propaganda de você Isso não é ver de te perder amor É o favor É o medo do mesmo Dá-te 발라 tu Eu vou fazer propaganda de você Eu vou fazer propaganda de você Que pode levar Só que eu nãoян記 Então eu vou fazer propaganda de você E você via social Toa Eu vou fazer propaganda de você E por outra